No Paraná o clássico Atletiba e foi o Curitiba que levou a melhor. Lima fez boa jogada e Marcel abriu o placar. Olha a calma do Lima. 1x0 o Curitiba. Eu gosto muito do Lima, ele é alto, mas é habilidoso, Daniel. Essa é a dupla de ataque que parece que não sai mais do Curitiba por enquanto. Pelo menos o Bonamigo testou tantas formações e essa aí parece que ficou. Nivaldo de cabeça fez o segundo do Curitiba e fechou o placar. 2x0. 3x0.